Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. No vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena ou não fazer um rotacionado. Quais são as suas vantagens? Entre piquetes rotacionado e uma irrigação, qual que é o melhor? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você está chegando agora? Seja bem-vindo, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa aí o seu positivo, tá bom? Está vendo esse joinha aí? Dá um toque nele com o seu dedo. Ajuda muito o canal Crescer no Campo. E aí eu convido você, vamos? Vamos de vídeo comigo? Vamos lá? Pessoal, vocês olhando para esta paisagem, dá para você já ir refletindo, né? Aqui cabe muito bem um pasto rotacionado. E hoje o título desse vídeo é justamente isso. Entre um pasto rotacionado ou uma irrigação, qual que é o melhor? Qual que você faz primeiro? Qual que é a sua decisão, né? Vale a pena pasto rotacionado? Qual é a vantagem? Então vamos lá. Esse vídeo eu creio que vai ajudar muita gente, muita. Por quê? Porque é um vídeo completo em relação ao manejo, a essa tecnologia de piquetes rotacionados. Porque o que nós vemos muito, muito em propriedades aí é um cenário igual a esse aqui, ó. Aqui é uma pastagem, né? Um pasto bom, que no caso aqui é a Tifton, um pasto espetacular. Só que o manejo aqui está passando longe. Aqui ainda não é pasto rotacionado. Aqui ainda não é... Não tem gado, por enquanto. Mas é um cenário que pode ser transformado. Já iniciando com a roçada. Então, olha aí. Dá pra você ver a diferença. Lá a Tifton muito alta, velha. A parte de baixo dá pra ver até daqui, ó. Seca. Só o ponteiro verde. Então a proteína ali já caiu de monte. O gado já não vai querer pastar lá. Vai querer pastar aqui. Aqui já está roçado. Aqui já está, olha. Tem uma camada seca por baixo. Que isso vai virar adubo. Então já está um início perfeito. Está de parabéns. Tirando, fazendo uma limpeza geral. Fazendo uma roçada. Aonde a Tifton já está vindo. Já dá pra ver que aqui já tem pega. Daqui mais uns 15 dias, isso aqui já está o pasto perfeito. Pasto bom. Mas vamos lá. O que nós vemos por aí? Em muitos e muitas propriedades ainda. Estamos no pleno 2024. E nós temos ainda pessoas que talvez não tenham acesso a certas tecnologias. Tem vontade de fazer. Tem disponibilidade pra trabalho. Mas não tem uma assistência. Não tem alguém. Uma pessoa que vai lá e fala. É assim. É assado. Então esse vídeo é pra ajudar você a decidir, né? Se rotacionado vale a pena ou não. Então, nesse cenário a gente vê o quê? Que é tudo aberto. Se tivesse gado aqui, ia estar pisoteando em tudo isso aqui. Né? E aí ia estar comendo a parte melhor. Que no caso é aqui que eu expliquei já. Rapar aqui. Levar a zero. E aqui, ó. Que a proteína já está caída. Né? Já caiu. Mas ainda está um pasto verde. O gado ia ter que pastar isso aqui. E isso aqui, o gado ia macetar. Macetar muito. Quer dizer, ia praticamente perder a metade do pasto. Porque cresceu muito. Deixou aumentar, né? A altura ultrapassou. O manejo aqui é zero. Vai começar agora esse manejo. Né? Principalmente nesse vídeo. É justo pra isso. Né? E é uma área grande. É uma área boa. Tá vendo? Lá na frente, ó. Tem aquelas árvores. Daqui lá vai dar uns 200 metros. Então tem largura 100 metros. Por uns 200 metros. Tem quase 2 hectares aqui. Tem bastante terra. Tudo tífton. Tudo tífton. Então, muito espetacular pra gente fazer, né? Esse vídeo e começar esse manejo perfeito. Né? Então, tá bom. Vale a pena rotacionar? Vale a pena dividir isso aqui em piquetes? E eu já digo pra você. Vale a pena e muito a pena. Mas muito a pena. Por quê? Primeiro caso. Primeiro. O esterco dos animais vai concentrar em pequeno espaço. Então, vamos dizer que esse verde roçado aqui é um piquete. O gado vai ficar aqui dentro. Nós não vamos falar em massa verde. Nós não vamos falar quantos animais cabem por piquete. Nós não vamos falar em metragem de piquete hoje. Porque não é a missão desse vídeo. Esse vídeo é pra falar se vale a pena ou não. Tá? Aí a sequência, depois a gente faz outros vídeos mostrando pra você quanto de cabeça de gado, quantas o ar de animais cabe por hectare ou numa área assim. Tá bom? Então, vamos lá. Tá joia? Então, aqui ó. Vamos simular que aqui é um piquete. Então, o gado vai ficar aqui durante um dia ou durante dois dias. Depende a metragem, depende o sistema que você vai usar. Mas vamos falar em gado de leite. Um dia por piquete. Então, o gado vai entrar aqui, por exemplo, à tarde e vai permanecer no piquete. Pode dormir até aqui. E aí a concentração de esterco aqui, de adubo, as festas dos animais, vai concentrar tudo dentro desse piquete. Então, já é um passo à frente, porque o gado vai defecar várias vezes à noite. Então, já é uma adubação que o próprio gado vai fazer aqui. Tá? No caso da Tifton, são 18 piquetes. Talvez, no máximo, 21 piquetes. Quando bem manejado, dá pra fazer 15, 16 piquetes somente. Mas, uma média é de 18 piquetes pra dar o rodízio. Pra dar o tempo dessa grama voltar a crescer e tá no ponto máximo da proteína dela. Os nutrientes dela. Então, 18 dias a 21 dias. Então, vamos lá. Então, você pode escolher. Vou fazer 18 piquetes. Ou você pode escolher fazer 21 piquetes. Então, vamos lá. 20 piquetes. Vamos dar uma arredondada aí, né? Então, o gado vai ficar aqui nesse piquete hoje. Amanhã vai ficar no outro piquete. Depois da manhã, no outro piquete. E assim, são 20 piquetes. A qual, pro gado voltar nesse piquete que elas entraram, por exemplo, hoje, somente daqui 20 dias. E aí, daqui 20 dias, isso aqui já vai tá bonito de novo. Vai tá grande. Vai tá verdinho. Não vai tá aquele capim passado. Mas vai tá um capim no ponto dos animais colherem, pastarem. Então, com isso vai diminuir o pisoteio. Porque o gado vai entrar aqui somente uma vez, cada 20 dias. Eles não vão ficar na área toda durante o ano inteiro. Pisoteando o ano inteiro, não. Eles vão pisotear aqui só uma vez, cada 20 dias. Então, já saiu na frente. Já é uma vantagem espetacular. Porque não vai causar pisoteio. Então, vantagem número 1, não vai causar pisoteio. Vantagem número 2, não vai, ou melhor, vai adubar o seu pasto. Vai adubar sua tífton. Então, já tá na frente. Então, esse sistema de rodígio, esse sistema de piquetes rotacionado, é bom por causa disso. E aí, vamos falar em leite, vamos falar em engorda. Lógico que o gado comendo um capim como esse aqui, verdinho, bonitinho, com os nutrientes todos aqui, com certeza vai dar muito mais leite do que comendo ali, no caso, tífton também, mas um capim já passado. Então, logicamente, o gado vai preferir esse capim aqui. Então, já é algo esprêndido. Já tá saindo na frente. Zé Carlos, mas, o que mais? O que mais você pode falar sobre rotacionado? Fica caro? Não, não fica. Não fica caro. Por que que não fica caro? Por que hoje existe tanto fio de choque, aquele galvanizado, né? E tem aquelas cordinhas de nylon, que tem um fiozinho, né? Não sei se é de alumínio ou o que dentro, mas é muito bacaninha. Sabe aquelas cordinhas que o pessoal usa pra estender roupa? Então, seria mais ou menos aquilo lá. É um barbante, é um barbante, é um rolo. Então, você tira e põe, você... Sabe, aquilo é muito legal, muito legal. Então, fica baratinho. Ah, Zé Carlos, mas e os pauzinhos pra me fincar? Você finca de bambu, você finca de ferro, você finca com o eucalipto tratado. Vai de acordo com o seu bolso. Você quer gastar zero? Quase zero. Quase zero, por que? Bambu você tem em qualquer canto. Qualquer coisa, até uma arvinha desse tipo aqui, serve pra você fazer um piquetim, né? Uma estaquia. Então, é muito simples hoje pra você fazer piquetes. Qual que é o melhor, Zé Carlos? Irrigação ou piquete rotacionado, né? Então, de repente, o seu bolso, você não consegue ainda fazer uma irrigação, né? Então, vamos responder assim. Lógico que o melhor é você ter irrigação e ter o pasto rotacionado. Isso não tem aonde a gente discutir. Por quê? Porque irrigação vai te ajudar naqueles momentos aonde você não tem, não tem, não tem chuva, né? A escassez de chuva. Então, a irrigação vai te ajudar muito, porque vai fazer chover a hora que você quiser que você tenha irrigação, tá? Mas, de repente, você vai falar assim, mas, Zé Carlos, eu não posso. Não tem como, porque aqui a água é difícil, eu tenho que furar um poço, eu tenho que fazer um reservatório, eu tenho que pôr a bomba. Eu preciso fazer muita coisa, não tem, talvez, nem energia elétrica, eu preciso fazer com energia solar. Então, vai ficar muito caro. Então, eu não posso. Entre a irrigação e o piquete rotacionado, qual que seria o melhor? Piquete rotacionado. Comece com o piquete rotacionado, que eu falo pra você, vou até virar a câmera aqui, pra você ver, né? E eu vou falar olhando pro seu olho agora. Você quer aumentar 2 a 3 litros, talvez até mais do que isso, de cada vaca, somente com o pasto rotacionado? Hoje, por exemplo, a tua vaca tá dando 8, 10 litros naquele pasto ali, ó. Né? Passado. Se você rotacionar, se você começar a roçar, se você começar a manejar, o teu gado, o teu gado, vai aumentar de 2 a 3, talvez até mais litros de leite, sem usar nada de ração a mais. Tá bom? Desafio você a fazer isso. Praticamente gasto zero, aonde você vai aumentar 2, 3 litros por vaca. Somente a vaca comendo um capim desse aqui. Eu tô falando de vaca, aquela famosa pé duro. Eu tô falando de vaquinha aí, de 8, 10 litros. Se for uma vaca de genética, mais ou menos, tem vaca que dá mais de 5 litros. Somente com o pasto rotacionado. Desafia você. Desafia você mesmo. Faz o teste. Fica baratinho fazer um pasto rotacionado nos dias de hoje. Né? A vaca obedece o choque, que é uma beleza. Muito bom. Zé Carlos, mas... E aí? Quando chegar no tempo da seca, o que que eu faço? Eu vou falar pra você. Vou mostrar daqui, ó. Vou mostrar daqui, ó. Tá vendo ali em cima? Lá, ó. Lá, ó. Lá na ponta. Tá vendo? Tem as bananeiras. Lá, ó. Capiaçu. Então, você tem que ter um pedaço de capiaçu na sua propriedade. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Porque eu vou fazer um vídeo daqui mais uns dias falando sobre uma renda extra com o capiaçu. Daqui dá pra ver melhor. Olha lá. Um talhão de capiaçu. Então, você já tem o pasto rotacionado, que eu tô indicando pra você. Faça. Faça o pasto rotacionado. Né? Faça. Porque ele custa pouco. Custa quase zero. O fitilho ali de choque é muito baratinho. Pra você ficar um bambuzinho ou um pauzinho e puxar esse fio de choque é muito simples. O aparelho, gente, se for pouquinho, custa mixaria. Duzentos reais no máximo. Então, não precisa ser coisa esprendida. Não precisa ser coisa de você gastar mil reais, dois mil reais. Não! Você vai gastar ali quinhentos reais, fazer um espiquete bem legalzinho. Aí eu bato na tecla o quê? O manejo, manejo, roçar, roçar, deixar, né? A matéria, essa matéria seca transformar em esterco depois, né? As fezes dos animais que ficam aqui dentro. O manejo na roçada. O manejo você, né? Ó, tirar, tirar algumas coisas. Alguns matos. Alguma coisa que precisa. Vai transformando tudo isso em adubo, em esterco, para os próprios animais depois sendo beneficiado com o aumento da matéria verde, da tífton, né? Então, vamos lá. Ali tem o capiaçu. Você não tem irrigação. Você optou em fazer o pasto rotacionado. Vai ter época do ano que você vai passar apuro. Porque não tem irrigação, então vai faltar chuva. O que você faz? Olha a dica que eu vou te dar agora. Vou virar de novo aqui para você ver, né? Então, você vai fazer a silagem do capiaçu. E vai fazer no mês, durante o ano. Capiaçu dá para fazer três cortes no ano. Dá para fazer três silo no ano. Guarda esse silo do capiaçu para a escassez, naquele momento de escassez de alimento. Aquele momento em que o pasto não quer brotar, né? Aquele momento em que não choveu e está faltando pasto. Então, você tem o capiaçu ensacado. Você tem o capiaçu ali no monte. Porque a hora que faltar aqui, você tem ali, não é? E a irrigação ajuda? Lógico que ajuda. Mas, em primeiro a mão, piquetes. Piquetes e piquetes. Faça, faça. Faça 18 piquetes, faça 20 piquetes. Faz 22 piquetes, né? E isso é no caso da Tifton. Se for outro capim, é diferente o negócio do piquete. Ah, Zé Carla, eu tenho um bombaça. Não é 20 piquetes, não. É 28 piquetes. É 30 piquetes, por exemplo, se for uma braquiária. Então, depende o capim que você tem. Depende, né, o crescimento dele e a quantidade de piquetes que você faz nele. E hoje nós estamos falando da Tifton, que é 20 piquetes, tá joia? Onde o gado vai ficar rodando ali, ó, praticamente um ano inteiro, né? E aí, Zé Carlos, mas e quando chegar a época do inverno, que a Tifton não brota? O que eu faço? Você pode fazer a sobresemeadura da aveia e do azevenha aqui, ó. Não é? Dá uma chuvinha. Talvez até o sereno já ajuda. E a aveia e azevenha nascem espontaneamente. É muito fácil, eles nascem rapidão. Não é? Então, você vai fazer a sobresemeadura de aveia e azevenha sobre a Tifton. Então, isso é tema pra título pra outro vídeo também. Mas dá pra você ter... Desculpa, pessoal. Dá pra você ter pasto verde o ano inteiro. Dá pra você fazer o rotacionato, ó, custo quase zero. Dá pra você ter o capiaçu. Dá pra você fazer a silagem, que fica baratinho também, tá? O esterco da mangueira você vai jogar no capiaçu, você vai jogar na Tifton e você vai ter uma produção de leite, ó, 10. Tá bom? Teu gado vai aumentar o leite. Isso eu garanto, eu desafio você a fazer isso. Tá jóia, pessoal? Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Quero falar pra vocês que entre piquetes e irrigação, eu falo pra você. Faz a divisão dos seus piquetes. Faça o piquete, que é muito melhor pra você. Quando você tiver o dinheiro, quando você tiver ganhando dinheiro, aí você põe a tua irrigação. Mas de início, faça a experiência pra você ver. O teu gasto vai ser pouquinho e o teu lucro vai ser muito maior. Tá bom? Pessoal, então mais um vídeo aí no canal Crescer no Campo. Eu peço a Deus chuva de bênção na tua vida, no teu trabalho e na tua decisão pra fazer uns piquetes de Tifton bem bacana aí na tua propriedade. Tá jóia? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tá jóia?